O marido se levanta e vai armar um der Pra pegar uma paca gorda, um sarapaté Aroeira é pau pesado, não é minha vé Cai e machuca meu pé e aí deu saudade Então o marido se levanta e vai na casa da tua avó Buscar a espingarda dela pra você caçar um mocó Só que no laje tem coba draba, não é minha véia Me morde e fica pior e aí deu saudade Então o marido se levanta e vai caçar uma sirema Nós comemos a carne dela e faz um abassouro das pés Ai quem me dera tá agora, não é minha véia Nos braços de uma rocha, meu irmão, é de saudade Sujeito a levantar e vai na casa do ventreirão Comprar uma carne gorda, a nós comer um pirão É quem me tem mais dinheiro, não é minha véia E aí deu saudade O marido se levanta e vai na venda do vendeiro encontrar Dez metros de chica pra fazer roupa pros nossos filhinhos Aí tem que ter um colchão velho que não é minha véia Desmanche e faz umas cartas só pra mim E aí deu saudade Desgramado que a levanta deixa de ser preguiçoso O homem que não gravai não pode comer gostoso É que trabalhar é muito bem Mas é um pouco arriscoso E aí deu saudade O marido se levanta O marido se levanta e vai na venda do vendeiro Cachorro, ai de tilate e urubu, ai de te comer Se eu soubesse disso tudo, não é minha véia Eu não casava com você E aí deu saudade O marido se levanta e vai na venda do vendeiro E vai na venda do vendeiro Pra pegar uma paca gorda Pra mais comer um sarapaté Aroeira é pau pesado, não é minha véia Cai e machuca meu pé E aí deu saudade Então o marido se levanta e vai na casa da tua avó Buscar a espingarda dela E aí